O desempenho do Corinthians nas primeiras 26 rodadas do Campeonato Brasileiro tem ficado muito aquém do esperado, o que representa a pior campanha do clube na era de pontos corridos. Até o momento, o alvinegro paulista conquistou apenas 31 pontos. Anteriormente, a menor pontuação registrada foi em 2007, com 33 pontos, quando o time sofreu seu primeiro rebaixamento na história. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Em contraste, nos anos de 2017, quando o Corinthians conquistou o título do Brasileirão, acumulou 55 pontos com a mesma quantidade de jogos. Em 2005 e 2015, em outras duas conquistas de título, o desempenho também superou a marca dos 50 pontos, com 50 e 54, respectivamente, na busca por melhorias no desempenho. O técnico Mano Menezes está se preparando para os jogos finais, aproveitando a pausa na agenda devido à data FIFA. Com a chegada do veterano treinador, vários jogadores do Corinthians que haviam sido deixados de lado podem ter uma nova chance. Alguns atletas se destacam nesse sentido, incluindo o lateral-direito Rafael Ramos, que teve poucas oportunidades desde a sua chegada ao clube, com apenas 7 jogos em 2023. E aí, Fiel, você enxerga algum potencial no lateral-direito português Rafael Ramos? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e bye, Corinthians! E aí